Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Salmo 119, verso 37, palavra de sabedoria, evite o que não tem utilidade. Olha o salmista fazendo um pedido em oração ao Senhor, uma oração importante. Para nós estabelecermos os nossos objetivos de vida, para nós crescermos como cristão, como cidadão, como profissionais, em tudo que a gente quer nessa vida. Esse é o pedido que a gente tem que fazer diário a Deus. Senhor, não me deixa perder tempo com coisa inútil, não me deixa perder tempo com coisa infrutífera. Me ajuda, Senhor, a identificar. Veja, o salmista faz aqui uma oração com dois pedidos. Ele diz, Senhor, desvia os meus olhos do que é inútil e me faz focar no que é útil nos teus caminhos. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Porque tem um monte de coisa aí que você está perdendo tempo na sua vida. E eu gostaria de te convidar para essa reflexão no dia de hoje. Para você olhar para o seu dia e perceber quanto tempo perdido. Quanta inutilidade. Será que você consegue identificar? Não? Eu posso te ajudar. Vamos lá, será que você está dormindo mais do que o necessário? Eu não vou dizer a você quanto tempo você tem que dormir. Tem gente que, para dormir bem, precisa dormir oito a dez horas. Tem gente que dorme bem seis horas. Eu não posso dizer, eu não te conheço, eu não sei os seus hábitos, eu não sei nada sobre você. Mas será que você poderia acordar um pouco antes para entregar o início da tua manhã para Deus? Será que você poderia começar a colocar esse hábito na tua vida já e desenvolver hábitos de crescimento? Eu estou aqui te ajudando. Talvez você está passando do ponto na dormida, viu? Você poderia acordar de sete e você acorda de dez. Você poderia acordar de seis e você acorda de nove. Veja. O salmista, ele fala aqui, olha, sobre algumas coisas inúteis da nossa vida. E falando em coisas inúteis, eu me lembro de um seriado, não, um seriado não. De uma série de reportagens que eu assisti sobre pessoas que acumulam coisas. Não sei se você já viu. Mas tem pessoas que têm um distúrbio mesmo de acumular coisas. Ou seja, compra uma margarina, a margarina acaba, essa pessoa não consegue jogar fora o pote da margarina. Eu não estou falando de você que usa o pote da margarina para uma coisa na sua geladeira, não. Eu estou falando de pessoas que em tudo não conseguem jogar nada fora, tá? E que é um distúrbio mental diagnosticado. Essa pessoa, ela chega em uma caixa com um aparelho dentro, um produto dentro, qualquer coisa. Essa pessoa, ela não consegue jogar a caixa fora. Ela deixa a caixa lá porque pode servir para algo no futuro. E ela vai acumulando as coisas dentro de casa. A roupa fica velha, ela não consegue dar a roupa, nem jogar a roupa fora, nem vender a roupa, nem tirar, nem... Não, tem que ficar lá porque um dia pode acontecer uma eventualidade daquela pessoa usar. Não sei o que se passa na cabeça dela. Mas ela começa a acumular as coisas dentro da sua casa. São os acumuladores compulsivos. E aí, amado, amada, a casa vai ficando um verdadeiro desastre. Vai deixando coisa dentro de casa, deixando coisa, deixando coisa. Quando vê, ninguém consegue mais entrar dentro de casa. Tem que andar pulando as coisas. Quem sabe você tenha esse hábito? Você não consegue se desfazer de nada. Nem dar, nem vender, nem passar para frente, nem jogar fora. Você vai acumulando, acumulando. Ei, vez por outra você precisa fazer uma faxina aí no seu guarda-roupa, viu? Tem um monte de roupa que você não usa. Eu mesmo preciso. Não estou encontrando tempo para isso, mas eu preciso parar. Tem, olha, eu acho que mais da metade das minhas roupas eu não uso. E principalmente agora que eu estou criando o hábito de verdade de usar essas camisas aqui com mensagens. É camisa e jeans, camisa e jeans e tênis, pronto. Tem um monte de roupa que eu digo, Deus, isso aqui eu não uso, eu preciso parar. Porque meu guarda-roupa não dá mais e vai ficando com cheiro de mofo, a roupa mutuada em cima da outra. Coisas que a gente vai guardando, deixando dentro de casa e dentro da gente. Quanta coisa ruim você está acumulando aí dentro. Você é um acumulador compulsivo de sentimentos inúteis. Você é um acumulador compulsivo de falta de perdão. Quem sabe? Você é um acumulador compulsivo de palavras contrárias. Né? Eita, que essa doeu em alguém. Alguém falou algo contra você. Você ouviu até um elogio, mas você não guardou. Mas falou o contrário, você guarda. Falou uma palavra negativa que você falou isso, que você é assim, que você precisa melhorar nisso. Aí você acumula lá dentro e fica remoendo aquilo, mastigando aquilo, né? O salmista, ele diz, Senhor, eu não quero perder o meu tempo com coisas que inúteis. Coisas inúteis. Eu estou te ajudando a identificar. Vamos lá? Evite o que não tem utilidade. O que é que não tem utilidade? Já falei sobre sentimentos inúteis, negativos que a gente guarda. Coisas inúteis dentro de casa. Hoje mesmo, diga, eu vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Eu mesmo vou organizar minha casa e jogar um monte de coisa fora inútil. Que está me fazendo ser desorganizado, me fazendo perder o meu tempo. É porque quando você é desorganizado, você perde tempo, viu? Saiba disso hoje, se você não prestou atenção ainda. Coisas inúteis. Você perde seu tempo, sabe o quê? Celular. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o celular. E você passa ali 10, 20, 30 minutos. Vendo coisas inúteis. Não é assim? Isso não vai te fazer crescer. E hábito a gente muda. Hábito a gente trabalha para mudar. Se você tem um hábito negativo, você pode interromper esse ciclo de negatividade. E tem coisas que a gente só aprende fazendo. Eu mesmo não consigo 100%, mas estou me esforçando para não pegar meu celular de manhã, acordar. Resolver tudo o que eu tenho para resolver. Ver a palavra de Deus, porque aqui eu tenho uma live. Tenho um programa de rádio. Porque se eu pegar o celular, eu passo ali 20, 30 minutos olhando bobagem. Vendo a vida dos outros. Vendo dancinha. Porque a gente vê dancinha. Sem querer. Não está lá? Aparece aquele negócio todo. Você sabe o que é. Nas redes sociais. Então, amado, amada. Isso aqui é uma oração. O salmista identificou. Opa, eu perco tempo demais. Olhando o que não me é útil. Eu não estou falando aqui de coisas que são pecado em si. Mas que quando me fazem perder o meu tempo, elas se tornam pecado. Você está entendendo? Você está entendendo que você não consegue orar, que você não consegue ler um bom livro, que você não consegue ler a Bíblia, mas que você consegue passar meia hora no seu celular. E que você nem se lembra o que foi que você ficou fazendo ali, diante dele. Você já percebeu isso? Que nós temos o hábito de dizer, eu não tenho tempo de orar. É mentira! Você tem tempo sim. Você tem tempo de orar. Daniel, ele orava três vezes ao dia. E Daniel, ele tinha grandes responsabilidades. Daniel era como se ele fosse um ministro. E ele tinha tempo de parar para orar três vezes ao dia. E você? O que você faz? Que é tão, tão, tão mais atarefado do que Daniel. Jesus, ele orava, ele se recolhia. Aí a gente até pode dizer, nossa, mas Jesus nem precisava estar orando. Mas ele orava. Ele orava e orava bastante. Ele chamava os seus discípulos para orar, se recolhia lá no cantinho. Quando voltava os discípulos, estava dormindo, porque não aguentava a pegada de Jesus. Mas ele estava lá, orando e chorando. E suando sangue. Tamanha era a dor de Jesus, porque sabia do seu futuro. Então, amado ou amada do Senhor, que a gente possa orar, como o salmista orou nessa oração. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tira os meus olhos para que eu possa me concentrar no meu objetivo. Como eu posso gastar o meu tempo? Como eu posso utilizar melhor o meu tempo? Você tem um percurso de ônibus? O que você passa fazendo nesse percurso? Você passa vendo o feed aí do teu celular? Vendo as bobagens que tem aí no Instagram, no Facebook? Coloca uma mensagem. Deixa uma mensagem já lá engatilhada, que você sabe que aquilo vai te edificar. Põe seu fone de ouvido e vai ouvindo aquela mensagem. Pega um livro e diz, eu vou ler esse livro esse mês. Eu vou ler esse livro. Em dois meses eu vou ler esse livro. No percurso de ônibus que eu tenho para o meu trabalho. Ou de Uber, ou de táxi. Eu vou dirigindo, então eu vou colocar na Rádio Novas de Paz, porque esse percurso meu é no momento da palavra e da oração. Então eu vou crescer espiritualmente, utilizando melhor o meu tempo. O salmista, ele dá o segredo, ele diz, olha, para eu não ficar flertando com o que é inútil, eu preciso me concentrar no que é importante. Se eu me concentrar no que é importante, eu consigo viver esta vida anulando o que é inútil. Você entendeu? Amado ou amada, Os olhos, eles são o portal de entrada para muita coisa na nossa vida. Muita coisa mesmo. Através dos seus olhos entra coisa boa e entra coisa má. Então é você que escolhe o que vai entrar. Muitas vezes nós não entendemos porque os nossos sentimentos estão tão confusos. Muitas vezes nós não entendemos porque estamos tão perturbados, tão medrosos, tão temerosos, tão ansiosos. Sabe o que é? É que a gente está deixando entrar muito lixo. Será que você está deixando entrar esse lixo todo aí? O que você está deixando entrar aí? Você está com a televisão ligada aí? Está na novela? Está nas reportagens manipuladas? De uma parte da imprensa descomprometida com a verdade? Que faz você acreditar em mentiras? Aí você deixa esse lixo aí, entrar, 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 entrar. E você vai adoecendo. Coisas inúteis. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso ser será bom. Mas se eles forem maus, nós encheremos a nossa vida de escuridão. Ou seja, isso aqui é uma escolha. É uma escolha. Não perca o tempo precioso da sua vida. Não perca o tempo precioso. Entenda que cada tempinho que você tem no seu dia, você pode utilizar para fazer você crescer. Cresça. Cresça. Seja um melhor profissional. Cresça como esposa. Mulher, leia livros. Aprenda a ler. Se você não aprendeu ainda. Se você não tem o hábito de ler, desenvolva o hábito de ler. Você só vai desenvolver o hábito de ler lendo. Lendo. Que Deus te abençoe. Olhe para o que realmente importa. Se afaste das coisas inúteis. E se concentre no que realmente importa. Guarda essa palavra no teu coração. Nesse minuto de sabedoria. Nesse minuto de sabedoria. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.